E aí, galerinha, vamos lá para a nossa revisão? Vamos lá no slide para a gente continuar falando dos principais tópicos da nossa aula de hoje. Bora lá! Então, a gente está falando de átomos e moléculas. O objetivo da aula é que vocês entendam o conceito de átomo e como que isso interfere no nosso conceito de molécula. O estudo da matéria é um estudo bem antigo. Todos tinham a curiosidade de entender os fenômenos naturais. Tanto que a nossa ciência é ciências da natureza, porque ela surgiu dessas observações e da elaboração de teorias, como a de Demócrito e Leucipo, que eles fizeram essa observação e colocaram ali a crença de que todas as transformações químicas ocorriam na natureza, elas explicavam-se com base na existência de pequeníssimos corpúsculos, que são o que nós chamamos hoje como átomos. E eles falam aqui que elas se movem continuamente. E é uma verdade que hoje a gente sabe. Não existe estática, não existe nada parado na ciência. Todas as reações químicas, todas as transformações, elas se dão porque os átomos, eles vibram. Eles estão em constante movimento. E isso é um ponto que já tinha sido observado e que deu origem também ao nome átomo. Depois de Demócrito e Leucipo, nós temos aí o destaque para Dalton. Dalton, ele é considerado o pai da química moderna. Ele propõe lá em 1808 que o átomo é uma mini, minúscula esfera maciça, impenetrável, indestrutível, indivisível e sem carga. Nem carga positiva, nem carga negativa, ela era sem carga. Porque o neutro, gente, ainda tem ali alguns conceitos que vão dizer que o neutro pode ser a somatória igual de carga positiva e negativa. O átomo não, para o Dalton ele não tinha carga nenhuma. Por isso que ele se enquadrava no modelo que a gente conhece como modelo bola de bilhar. Seria apenas uma esfera que nunca poderia ser dividida em partes menores. Do estudo de Dalton veio o Gailo Sack e propôs os estudos dos gases. Ele queria provar a conservação de massas de acordo com as teorias de Dalton. O que ficou um pouco inviável. Uma vez que quando ele estudava em volumes, as definições de moléculas, definições de moléculas de compostos, elas iam de encontro com a teoria de Dalton. Aí surge a definição de Avogadro para as moléculas. Surge aqui que a molécula é uma partícula mais pequena que apresenta todas as propriedades físicas e químicas de uma substância. As moléculas são formadas por dois ou mais átomos. Aqui a gente tem o conceito de molécula que ajuda a Gailo Sack a propor o seu estudo dos gases. As moléculas encontram-se em constante movimento, fenômeno que se conhece como vibrações moleculares que podem ser de tensão ou flexão. Os seus átomos mantêm-se unidos pelo compartilhamento ou troca de elétrons. E aqui quando ele fala dessa definição que ele se mantém unido pelo compartilhamento ou troca de elétrons, ele está se referindo às ligações químicas, que são as ligações covalentes e as ligações iônicas. Nas ligações covalentes nós temos o compartilhamento de elétrons, nas ligações iônicas a gente tem a doação, um átomo vai estar perdendo e o outro ganhando elétrons. Então todos esses conceitos eles estão interligados e eles vêm crescendo à medida com que a ciência vai evoluindo. Tudo bem até aqui? Então agora você vai lá para a sua atividade de sala e eu aguardo vocês aqui para o nosso Tirando Dúvida. E aí como é a atividade, né? Tem que rasurar. Deixa eu ver aqui. E aí pessoal, agora nós vamos para o nosso Tirando Dúvidas, onde nós vamos comentar e corrigir as atividades juntos. Vamos lá para o nosso slide? Na questão de número 1, é uma questão, gente, que veio para trazer se vocês estão atentos aos conceitos de substâncias. E aí ele dá aqui para a gente um sistema, lembra que eu falei que sistema é tudo aquilo que a gente observa? Pois é, ele dá o sistema a seguir em que as esferas estão representando átomos. E aí vem a pergunta, segundo o modelo de Dalton, né, John Dalton, qual é a quantidade de moléculas presentes no sistema? E aí a gente volta. Se as esferas estão representando os átomos, nós vamos observar essas combinações para determinar a quantidade de moléculas que existem aqui no nosso sistema. Tranquilo? Então o que eu vou observar? As moléculas que são iguais, as moléculas que são diferentes, a quantidade no geral das minhas moléculas. Eu posso dizer que esses dois aqui formam uma molécula? Posso. E ainda posso dizer mais. Como as bolinhas são átomos e os átomos, nesse caso, estão representados que são iguais, são, no caso, uma molécula de substância simples. Então uma, duas, três, quatro, cinco, seis. No meu cálculo deu seis moléculas. Vamos lá observar a resposta? Na letra A diz que é uma, B, duas, C, seis, D, quatro e letra E, cinco. Eu calculei seis. Vamos observar aqui? Aí, ó, a letra C, que é seis moléculas presentes no sistema. A definição de molécula diz que se trata de um grupo de átomos. Assim, analisando a imagem do sistema fornecido, percebemos facilmente que há seis grupos de átomos ou seis moléculas. Bora observar aqui, ó. Grupos de átomos. A partir do momento que eu tenho dois ou mais átomos juntos, eu tenho um grupo, né? Então, realmente, nós temos seis moléculas representadas aqui nesse sistema. Na questão de número dois, diz o seguinte, o conceito de número de Avogadro foi desenvolvido pelo químico suíço, né? Avogadro, lá no século XIX. E tem grandes implicações na química e na física moderna. Qual dessas afirmativas abaixo melhor descreve esse conceito? Eita, vamos lá. Na letra A, o número de Avogadro é o número total de átomos ou moléculas presentes em um mol de substância em questão. Então, eu achei que aqui, para mim, está bem certo. Ele realmente, quando ele fala, ele fala da questão do número de mols, né? Que aí, para ele, é o número total de átomos ou moléculas. Mas vamos ver as outras alternativas. B, o número de Avogadro é a relação entre pressão e volume dos gases ideais? Em nenhum momento nós entramos nessa temática, né? Então, a letra B, você já pode eliminar tranquilamente. C, o número de Avogadro é o número total de elementos presentes em um mol da substância em questão. E aí, ele está limitando a C de elementos. Olha a diferença. O elemento, ele é o quê? Ele é uma junção de átomos. E aí, se eu falo que é o número total de elementos, eu tipo, em substâncias simples, só tem um elemento. Em substâncias compostas, pode ter dois ou mais. Então, a letra C, ela não se enquadra. D, o número de Avogadro é o número total de partículas subatômicas, subatômicas, presentes em um mol de substâncias em questão. Você pode até pensar, acho que é essa, professora. Partículas subatômicas, mas, ó, é uma temática que a gente ainda não entrou, até porque, até esse momento, o nosso átomo é indivisível. E no átomo indivisível ainda não tem as partículas subatômicas. Então, a letra D também está fora. Letra E, o número de Avogadro é o número total de radicais livres presentes em um mol de uma substância em questão. Não, radicais livres, a gente ainda não está nem nessa temática. Vai demorar um pouco para vocês chegarem nessas temáticas de radicais livres, que a gente trabalha muito lá no terceiro ano. Então, a alternativa correta para a gente é, de fato, a letra A. Quando a gente está falando do número de Avogadro, tanto que ela é dita como constante de Avogadro, é o número total de átomos ou moléculas presentes em um mol de substância em questão. Quando a gente está falando isso, tem que ter muita atenção, e pode ser até um pouco complexo mesmo, galera. Por quê? Quando eu falo um mol de água, significa que dentro desse um mol de água, eu sempre vou ter a mesma quantidade de moléculas de água. Quando eu falo em um mol, digamos, do elemento sódio, olha a diferença. O elemento sódio é formado por quem? Por átomos de sódio. Então, se eu falo um mol de sódio, ele vai ter a mesma quantidade de átomos que um mol de água tem em moléculas, que é 6,0 vezes 10 a 23, constante de Avogadro. Então, a letra A está certa por conta disso. Então, se eu digo que eu tenho um mol de cloro, significa que eu tenho 6,0 vezes 10 elevado a 23 átomos de cloro compondo esse um mol. Se eu digo que eu tenho um mol de cloreto de sódio, um mol de cloreto de sódio, observe que o cloreto de sódio já não é um elemento, ele é ali um composto, NaCl. Se eu tenho um mol de cloreto de sódio, significa que dentro desse um mol eu tenho 6,0 vezes 10 elevado a 23 moléculas, no caso, em íons e compostos ali, de NaCl, vários NaCl. Então, essa é a definição de Avogadro para a sua constante. Por isso, o nome constante de Avogadro. Um mol sempre vai ter a mesma quantidade de íons, a mesma quantidade de moléculas, a mesma quantidade de átomos. Tranquilo? Então, vamos lá para o nosso Se Liga no Enem, questão de número 3. E nessa questão de número 3, a gente trouxe aqui uma questão do Enem, que é uma questão de interpretação de texto e de conceitos. Vamos lá. Antes da geração do céu, teremos que rever a natureza do fogo, do ar, da água e da terra. Primeiro, em relação àquilo a que chamamos água. Quando congela, percebe-nos estar a olhar para algo que se tornou pedra ou terra. Mas, quando derrete, se dispersa. Esta torna-se bafo e ar. Quando é queimado, torna-se fogo. E, inversamente, o fogo, quando se contrai e se extingue, regressa à forma do ar. O ar, novamente concentrado e contraído, torna-se nuvens e nevoeiro. Mas, a partir destes estados, se for ainda mais comprimido, torna-se água corrente. E, de água, torna-se novamente terra e pedras. E, deste modo, como nos parece, dão geração uns aos outros de forma cíclica. Olha o que ele está falando aqui, dos elementos da natureza. Fogo, ar, água e terra. E, ele pega, começa com a água. E, ele fala que, quando a água congela, ela vira pedra ou terra. E, depois, ele diz que, quando ela derrete, ela torna-se bafo e ar. E, aí, ele vai falando aí no texto, que é um texto de Platão. E, aí, vem buscando compreender a diversidade de formas e substâncias que vemos no mundo. Diversas culturas da Antiguidade elaboraram a noção de quatro elementos fundamentais, que seriam terra, ar, água, perdão, ar e fogo. Essa visão de mundo prevaleceu até o início da era moderna, quando foi suplantada diante das descobertas da química e da física. Do ponto de vista da ciência moderna, a descrição dos quatro elementos feita por Platão corresponde ao conceito de... E, aí, ele está falando dessa descrição aqui. Essa descrição feita por Platão em relação aos quatro elementos. Se a gente for ter um olhar científico para cada passo a passo que ele descreve aqui, ele está representando qual conceito científico? Partículas elementares, força fundamental, elemento químico, fase da matéria, lei da natureza. Qual dessas alternativas vocês, aí, ao fazer a leitura de todo o texto, qual delas vocês acham que é o conceito correspondente que a gente tem lá dentro dos quatro elementos feitos por Platão? É letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Gente, antes da gente marcar, eu quero que vocês observem que, no texto, ele traz elementos claros de qual processo hoje a gente conhece. Porque, primeiro, ele começa falando da água. Quando ela se congela, ela vira pedra. Por quê? Porque, se você pega a água líquida, bota ela no teu congelador e congela ela, ela vai ficar sólida. Ela não vai ficar sólida? E se você pegar, aquecer esse gelo ali, essa água sólida, ela vai fazer o quê? Ela vai derreter, vai voltar a ser água líquida. E, se eu continuar aquecendo, ela vai virar o quê? Vapor, o que ele chama de bafo, ar. Daí, ele começa a falar do fogo também e ele vai dizendo que isso é um ciclo. Não é isso? Ele não finaliza falando que é um ciclo? Então, galerinha, nada mais é do que a representação do conceito que a gente conhece por fases da matéria. Seria mais certo ainda se fosse o conceito de mudanças de fase. Porque, quando ele se refere, principalmente à água, fica bem claro que ele está falando da mudança de fase que ocorre nessa substância a partir do ponto que ele observa que a estrutura dela realmente se apresenta de um modo diferente. Quando ela congela, ele chama ela de pedra-terra. Por quê? Porque ela fica sólida. Quando ela derrete, que ele continua aquecendo, ela vira bafo, ar. Por quê? Porque ela evapora. Então, aqui, a alternativa correta para essa questão do Enem, para quem leu com atenção, que isso é uma prova que já aconteceu, é a letra D. Quer ver? Vamos olhar lá no gabarito? Então, galerinha, de fato, essa representação, ele refere-se às fases da matéria. E a gente consegue observar elementos que são bem claros com relação a isso. Porque ele deixa claro aqui, percebe-se, parece-nos estar a olhar para algo que se tornou pedra. Quando? Quando a água congela. Tem reação química aqui? Não, não tem reação química. Por quê? Porque mudança de fases são fenômenos físicos. Tem a mesma substância no início e no final do processo. Ela só está em um estado físico diferente. Então, aqui, a letra D é a única alternativa correta para essa questão. Então, ele está falando ali das fases da matéria. E aí, galerinha, a gente vai encerrando mais uma aula. E vocês puderam observar que esses conceitos que a gente trabalha até hoje, eles são bem antigos, né? Não é coisa nova, não é fruto lá das vozes da nossa cabeça. São estudos, são grandes cientistas, grandes nomes, que fizeram diversos experimentos para formular as teorias que nós temos hoje, os postulados que nós temos hoje em relação aos átomos e as moléculas. No mais, galerinha, a gente vai ficando por aqui. E eu encontro vocês na nossa próxima aula.